Então pessoal, a abóbora tem muito, sabe? Mas tem uns que tem uns pés de abóbora que é tão grande, pessoal. A folha, né? Eita, meu Jesus Cristo, que é formiga, meu Pai Eterno. Meu Deus, que é tanta formiga. Tá sendo difícil, pessoal, de gravar pra vocês, porque tem muita formiga e eu tô tendo dificuldade pra andar. Olha isso, pessoal. Aqui, abóbora pequenininha, que daqui a uns dias vai estar grande. E tem mais aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Meu Jesus Cristo, que é tanta formiga, meu Pai. É muita formiga, pessoal. É muita formiga mesmo. É fora de sério o negócio desse. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pessoal. Mais uma abóbora que daqui a uns dias vai estar gigante. Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, me siga se estiver assistindo de outra plataforma. Me siga, deixa o coraçãozinho pra estar me ajudando. Tá? Que eu só tô aqui através de vocês, pessoal. É por causa de vocês que eu tô aqui. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui de maneira alguma, pessoal. Tchau. Tchau.